E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Depois de madrugada com alguma chuva em partes do litoral, ventos úmidos e frios, gradativamente sol e elevação da temperatura no litoral menor do que na capital e no interior, porque tem ventos que ainda trazem nuvens e umidade para o litoral. Ao contrário do interior, que tem tempo seco e muito sol, umidade muito baixa, abaixo dos 20%, o que é perigoso para a saúde. Aqui no litoral e também na capital, tempo de sol, elevação das temperaturas e as possibilidades de chuva só para o litoral no final da tarde, começo da noite, mesmo assim em algumas localidades em que a Serra do Mar avança em direção ao mar. Nas outras, tudo bem. Temperaturas em elevação gradativa nos próximos dias, vai aumentando um pouquinho a cada dia e as noites diminuindo a ação do vento frio e da umidade. Temperaturas em elevação, clima de sol, temperaturas que vão cair um pouco mais durante a noite e a madrugada no estado como um todo, mas sem frio. Grande abraço a todos! Comenta o tempo!